Friends, Sandro Curió explicando para você escala. O que você precisa saber de escala? Eu sempre curti escala sem saber o que era. Que era o que? Trabalhinho de colégio, que pedia uma maquete. Aí eu lembro de fazer uma piscina, tudo reduzido, né? Buscando a realidade, porém reduzido. Lembro também de ir em shopping, né? Na época que a economia estava boa, estava forte, tem lá o que no shopping? Uma maquete de um condomínio, de um prédio. Poxa, eu olhava o pequeno, olhava o prédio, as pessoas, tudo proporcionais. É o tamanho real, porém reduzido. Porém na maquete, porém desenhado, como pode ser nesse mapa. Sandro, qual é a ideia de escala? Está aqui, ó. Escala, se você pedisse uma estrutura, seria igual ao desenho, que é o tamanho no desenho, sobre o tamanho real. O que eu devo ter atenção nas unidades? Se o desenho está em centímetro, o real também em centímetro. Para eu fracionar, cortar, né? Deixar em forma de fração, obedecendo o quê? A mesma unidade, para ter a real escala do que eu estou calculando. Perfeito? Um exemplo é esse mapinha aqui aberto. Eu estou lá no navio e tal, e avistei uma ilha. Olhei um coqueirinho bonito, cheio de coco. Estou cheio de fome e coco alimenta. Eu quero saber qual é a distância real do navio à ilha. No mapa, quando eu abri, está 6 centímetros a distância. E tem lá embaixo do mapa escrito escala de 1 para 30 mil. O que quer dizer isso? Quer dizer que a cada 1 centímetro no desenho, vale ou equivale a 30 mil centímetros no real. Sandro, posso fazer isso por regras de 3? Fato! Pode botar assim, ó. Bota desenho, que é o mapa, né? Sandro, você é muito calmo. Vem e bota aqui, ó. Real. Perfeito? No desenho, 1 centímetro. Está aqui, ó. A escala é de 1 para 30 mil. 1 centímetro no desenho equivale a 30 mil centímetros no real. Logo, 6 centímetros no desenho valerá quantos centímetros no real. E agora, Sandro? Só multiplicar cruzado, né? Grandezas diretamente proporcionais. X vezes 1, X. 6 vezes 30 mil, é só você fazer 6 vezes 3, 18. E agora acrescenta os zeros. Está aqui, ó. 180 mil centímetros é a sua distância real. Perfeito? Sandro, mas no Enem, no concurso, no colégio, pediu em quilômetros, em metros. Aí cabe a você guardar, né? Quilômetro, equitômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e finalizando milímetro. Aí está aqui, ó. 160 centímetros. Se você quisesse metro, vem para cá, ó. Divide por 10. Tira um zero. Vem para cá, divide de novo. Tira outro zero. Seriam 1.800 metros. Ih, Sandro, bem legal, 1.800 metros. E se pedisse em quilômetros? Vem, ó. Tira mais um, tira mais um, tira mais um. Então tirou 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 1,8 quilômetros. E aí você sabe agora tudo de escala. Está aqui, ó. A estrutura da fórmula, caso você queira. Está aqui o raciocínio utilizando regra de 3. E eu consegui, então, comer meu coquinho, beber minha água de coco e ficar nutrido. Friends, feito com muito carinho esse vídeo para vocês. Continue com dicas de mate. Juntos vamos rumo ao topo. Valeu. Juntos vamos rumo ao topo. E aí E aí Obrigado.